Coração 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 Aniversário 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 Campo 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 Vento 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 Luva 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 Endereço 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 Bolo 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 Lidar com Lidar com Centro 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 D D Coração 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 Aniversário Aniversário Campo Hino Campo 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 discourager Endereço. Bolo. Bolo. Lidar com. Lidar com. Centro. Centro. De. Linha. 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 Flor. 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 Bola. 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 Grupo. Grupo. Fique. 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 Março. 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 Discar. 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 Caminhão. 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 Linha. Mão. T고. conosco. Bola. 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 Folha Linha Linha Flor Flor Bola Bola Grupo Grupo Fique Fique Março Março Discar Discar Caminhão Caminhão Chá Chá Folha Folha Mãe 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 Folha 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 Os DOS DOLAR TOC MENTIRA MENTIRA SEGUE 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 COMIDA 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 LARGO LARGO FORGETE DOCE DOCE DÓLAR DÓLAR TOC 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 MENTIRA 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 SEGUE SEGUE COMIDA COMIDA LARGO 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 pai 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 canhava 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 esperar 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 sopa 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 livro 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 Queiloroso Queiloroso Vela 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 Sentir 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 Abrir Abrir Pai Pai Caminhada Caminhada Esperar Esperar Sopa Sopa Livro Livro Porquê 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 Queiloroso 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 Vela Vela Sentir 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 Sul 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 Cheio 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 Fruta 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 Atrás 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 Seu 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 Ler 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 Guax 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 Parque 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Excelente 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 Excelente. Sul. Sul. Cheio. Cheio. Fruta. Fruta. Atrás. Atrás. Seu. Seu. Lir. Lir. Guache. Guache. Parque. Parque. O suficiente. O suficiente. Excelente. Excelente. Deslizar. 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 Amarelo. 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 Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Buraco. 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 Olá. 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 Matvô 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 Tambor 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 Muitos 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 Prazer 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 Banco 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 Deslizar Deslizar Amarelo Amarelo Em linha Rita Em linha Rita Buraco Buraco Olá. Olá. Metemão. Metemão. Tambor. Tambor. Muitos. Muitos. Prazer. Prazer. Banco. Banco. Cenário. 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 Carimbo. 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 Queijo. 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 Gravata. 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 Ônibus. 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 Darf. 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 Bestão. 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 Bastão Mão 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 Vista 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 Pergunte 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 Cenário Cenário Carimbo Carimbo Queijo Queijo Gravata Gravata Ônibus Ônibus Garfo 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 Bastão Bastão Mão Mão Vista 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 Café Café da manhã Molhado 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 Do 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 Amiga 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 Jovem 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 Dicionário 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 Fazenda 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 Seguro 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 Café da manhã Café da manhã Molhado Molhado Do Do Amiga Amiga Ganhar Ganhar Jovem Jovem Você Você Dicionário Dicionário Fazenda Fazenda Seguro Seguro Doente 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 Eu 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 Usar 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 Clixo Eu Começar 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 Friado Dormir 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 De outros De outros De outros De outros Vanda 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 Alta 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 Doente Doente Eu Eu Usar Usar Sombreu Sombreu Começar Começar Friado 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 Dormir Dormir De outros De outros Vanda 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 Alta Alta Nota 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 Pausa 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 Trem 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 Alto 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 Dorm Do 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 Trem Int Int Folha Folha Lua Pinho Maya 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 Nota Nota Pausa Pausa Trem Trem Alto Alto Do Do Então Então Folha 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 Lua Lua Pinho 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 Maia Maia Botão 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 Ombro 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 Louco 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 Sempre 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 Gato 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 Tia 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 Ombro 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 Escolher 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 Por 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 Botão Botão Ombro Ombro Registro Registro Louco Sempre Sempre Gato Gato Tia Tia Longo Longo Escolher Escolher Pôr Pôr Idiota 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 Frio 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 Guarda-chuva 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 Pista 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 Esquerda 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 tipo 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 mentaiga 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 gastar 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 minuto 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 soltar 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 idiota idiota frio frio guarda-chuva guarda-chuva lista lista esquerda esquerda tipo 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 manteiga 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 gastar 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 minuto 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 soltar soltar corredor 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 Choro 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 Preto 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 Do que? Do que? Do que? Do que? Período de férias Período de férias Período de férias Período de férias Norte 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 Vídeo 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 Puxar 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 Assim 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 Batida 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 Corredor Corredor Choro 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 Preto Preto Do que? Do que? Período de férias Período de férias Norte 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 Vídeo 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 Puxar 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 Assim, assim, batida, batida, saltar, saltar, saltar. Amanhã, 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 a rua, a rua. Branco, 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 branco. Alunço, alunço, alunço. Alunço, ocupado. Ocupado, ocupado. Temporada, 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 temporada. Temporada, de praia. De praia. De praia. De praia. Giste cera. Giste cera. Giste cera. Chave. 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 Saltar. Saltar, saltar, amanhã, amanhã, a rua, a rua, branco, branco, Alunce, Alunce, ocupado, ocupado, Temporada, 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 de praia, De praia, gistecera, gistecera, chave, chave, rei, 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 entre, 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 Hora, 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 borda, 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 pessoas, 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 Calça, 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 rio, 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 Son, 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 pato, 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 bem-vinda, 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 rei, Rei Entre Entre Hora Hora Borda Borda Pessoas Pessoas Calça Calça Rio Rio Som Som Pato Pato Bem-vinda Bem-vinda Tufon 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 Neve 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 Macaco 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 Prata 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 Escrever 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 Pão 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 vidro violão geroto importam 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 telefone neve macaco macaco prata prata escrever escrever pão pão vidro vidro violão 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 garoto garoto importam importam barato 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 aluna 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 creme 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 limitar limitar fraco 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 suco 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 bolsa 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 calma 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 barato 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 aluna 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 Creme Creme Câmara Câmara Limitares Limitares Fraco Fraco Suco Suco Bolsa Bolsa Empurrar Empurrar Cama 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 Plano 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 Rádio 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 Serviço 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 pé 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 círculo 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 crescer 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 dizer 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 dinheiro 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 em breve em breve em breve em breve ver 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 plano 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 rádio rádio serviço serviço pé 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 círculo 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 crescer crescer mais dizer 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 Dinheiro Dinheiro Em breve Em breve Ver Ver Mangueira 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 Classe 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 Pedra 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 Estúpido 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 Cabeça 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 Cuidado Cuidado Leve 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 Olho 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 Gustar 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 Famoso 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 Mangueira Mangueira Classe Classe Pedra Pedra Estúpido Estúpido Cabeça Cabeça Cuidado 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 Leve Leve Olho Olho Gostar 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 Famoso 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 Vapor 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 Rompas 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 Sujo 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 Descansar 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 Introduzir 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 Fogão 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 Salava 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 Sobre 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 Sorrisu Sorriso 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 Sweater 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 Vapor Vapor Rompas Rompas Sujo Sujo Descansar Descansar Introduzir Introduzir Fogão 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 Salada Salada Sobre Sorriso 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 Sweater Sweater Aja 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 Cheiro 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 Mudança 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 Tampa 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 Coppum Copo 1 Copo 1 Copo 1 Costumeiro 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 Fita 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 Contagem 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 Curso 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 Loja 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 Haja Haja Cheiro Mudança 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 Tampa Tampa Copo 1 Copo 1 Copo 1 Copo 1 Costumeiro 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 Fita 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 Contagem 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 Curso 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 Loja 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 Contagem Contagem Concede Contagem 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 Cantagem Cantares 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 Apartamento 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 Peça 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 Chão 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 Frente 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 Cesta 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 Topo 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 Montanha 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 Sal 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 Com sede Com sede Cantares Cantares Apartamento Apartamento Peça Peça Chão Chão Frente Cesta 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 Topo Topo Montanha Montanha Sal Sal Taxi 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 Minha 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 Nos Nosh 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 Mão Mau 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 Culher 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 Mesmo 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 Colega De classe Colega De classe Colega De classe Colega De classe Espelho 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 Primo 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 Táxi Táxi Porco Porco Manhã 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 Nós 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 Mau Mau Colher 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 Mesmo 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 Colega de classe Colega de classe Colega de classe Espelho 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 Primo 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 Álbum 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 Almoço 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 Música 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 Uralha 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 Lavar 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 Trazer 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 Sonho 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 Calendário 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 Veja 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 Ontem 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 Álbum Almoço Almoço Música Música Meio Amiga Orelha 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 Sonho Calendário Calendário Veja Veja Ontem Ontem Portão 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 Cava 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 Irmã 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 Aprender 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 Através 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 At 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 Woe 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 Surpresa 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 País País Seco 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 Portão Portão Cava Cava Irmã Irmã Aprender Aprender Através Através Alto Alto Boa Boa Surpresa Surpresa País País Seco Seco Um Boa 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 Grosso Ela 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 Feliz 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 Desperdício 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 Igreja 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 Fora 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 Selva 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 Presente 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 Fim 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 Metro Metro Grosso Grosso Ela Feliz 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 Desperdício 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 Igreja 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 Fora 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 Presente Presente Fim 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 Certo Cer 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 Certo Estrela 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 Livre 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 Mate 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 Casaco 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 Casaco. Casaco. Mapa. 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 Casar. 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 Vem. 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 Espaço. 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 Desenhar. 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 Certo. Certo. Estrela. Estrela. Livre. Livre. Mate. Mate. Casaco. Casaco. Mapa. Mapa. Casar. Casar. Vem. Vem. Espaço. Espaço. Desenhar. Desenhar. Jardim. 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 Irravo. 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 Noite. 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 Golpe. 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 Luta. 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 Chuva. 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 Arregua. 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 Cibonete. 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 Vai. 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 Lavo. 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 Jardim. 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 Errado. Errado. Noite. Noite. Golpe. Golpe. Luta. Luta. Chuva. Chuva. Régua. Régua. Cibonete. Cibonete. Vai. Vai. Lavo. Lavo. Óleo. 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 Não. 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 Vaca. 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 Onze. 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 Pronto. 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 Construir. 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 Cinzento. 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 Cofinho. Cofinho. Colfinho Colfinho Ocultar 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 Supermercado 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 Óleo Óleo Não Não Vaca Vaca Onde Onde Pronto Pronto Construir Construir Cinzento 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 Colfinho Colfinho Ocultar Ocultar Supermercado Supermercado Qual 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 Cheveiro 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 Bandeira 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 Casa 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 Mulher 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 Avião 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 Camisa 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 Fresco 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 Pate 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 Qual Qual Cheveiro Cheveiro Bandeira Bandeira Ceia Ceia Casa Casa Mulher Mulher Avião Avião Camisa Camisa Fresco 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 Par Par Pate Modelo Model 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 Página 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 Porta 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 Piloto 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 Socorro Socorro. 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 Somente. 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 Aguarde-se. 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 Lento. 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 lento faz 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 retorna 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 modelo modelo página página porta porta piloto 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 socorro socorro somente somente aguarde aguarde lento lento faz 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 retorna 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 ilha 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 rosa 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 areia 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 the 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 uv 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 ampla amp Ampla, 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 Pegar, 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 Comprar, 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 Fazer compras, Fazer compras, Fazer compras, Fazer compras, Viagem 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 Ilha Ilha Rosa Rosa Areia Areia Debaixo Debaixo Uva Uva Ampla Ampla Pagar Pagar Comprar Comprar Fazer compras Fazer compras Viagem 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 Cadeira Família 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 Poucos 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 Lápis 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 Deixei 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 Lago 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 Esperança 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 Café 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 Cozinha 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 Sapato 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 Cadeira 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 Família Família Poucos Poucos Lápis 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 Deixei 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 Lago Lago Cadeira Lago Provenção Virgul Espírito Espírito Café Café Cozinha Cozinha Sapato Sapato Bebida 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 Jogos 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 Sim 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 Senhora 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 Rainha 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 Cortar 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 Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Esvaziar Experimentar Experimentar Vestem 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 Bebida Jogos Jogos Sim Sim Senhora Senhora Rainha Cortar Cortar Duas vezes Duas vezes Esvaziar 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 Experimentar Experimentar Vestem 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 Lançar 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 Osso 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 Isto 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 De volta De volta De volta De volta De volta Naquela 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 Banco 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 Mundo 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 Lábio 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 Perna 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 Lançar Lançar Osso Osso Isto Isto De volta De volta Naquela Naquela Banco Banco Quieto Quieto Mundo Mundo Lábio 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 Perna 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 Clima 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 Assento 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 Cabelo 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 Nadar 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 Balanço 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 Pressa 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 Prato 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 Pobre Pobre Pópto Pópto Tempo 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 Asa 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 Clima Clima Assento Assento Cabelo Cabelo Nadar Nadar Balanço 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 Pressa 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 Prato 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 Otim Otim Coisa 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 Bicicleta 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 Cavalo 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 Galinha 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 Acampamento 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 Madeira 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 Metade 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 Machucar 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 Urso 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 Ótimo Ótimo Coisa Coisa Bicicleta Bicicleta Cavalo Cavalo Galinha 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 Acampamento Acampamento Madeira Madeira Metade 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 Machucar 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 Urso Urso Gritar 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 Juntes Juntos 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 Utônom 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 Abaixo 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 Saia 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 Laranja 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 Repetir 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 Esqueço 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 I I I I I Vestir 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 Gritar Gritar Junte-se, junte-se, o tono, o tono, abaixo, abaixo, saia. Laranja, laranja, repetir, repetir, esqueço, esqueço, e, e, vestir, vestir, desculpa, 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 Palavra 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 Mil 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 Pintura 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 Palzinho Palzinho Tozinho Boca 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 Longe 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 Falar 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 Oeste 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 Sentar 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 Desculpa Desculpa Palavra 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 Mil Mil Pintura Pintura Palavra Pintura Palavra Palavra sundia Pintura Palavra Sébastika Palavra Pintura HENC Longe Longe Falar Falar Oeste Oeste Sentar Sentar Acontecer 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 Joelho 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 Cansado 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 Faço Faço Mosca 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 Filho 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 Árvora 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 Piscina 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 Clube 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 Até 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 Acontecer Acontecer Joelho Joelho Cans Podcast E aí Cansado Abra Cansado 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 Filho Árvore Árvore Piscina Piscina Clube Clube Até Até Colina 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 Mas 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 Banho 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 Vegetal 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 Vasco 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 Vásco Bonita 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 Motor, motor, nuvem, 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 nuvem. Houve um, houve um, houve um, houve um, filha, filha, filha. Filha, colina, colina. Mas, mas. Banho, banho. Vegetal, vegetal. Baixo. Baixo. Bonita. Bonita. Motor. Motor. Nuvem. Nuvem. Ovo. Ovo. Filha. Filha. Placa. 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 Patin. 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 Biblioteca 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 Legal 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 Mat 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 Agua 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 Tomate 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 Restaurante 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 Recioso 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 Grande 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 Placa Placa Patim 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 Biblioteca 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 Legal 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 Mar 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 Água, tomate, tomate, restaurante, restaurante, receoso, receoso, grande. Festa, 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 morto, 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 morto. Morto, 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 morto. Tamanho, 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 tamanho. Ensinar. 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 Colocar. 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 Computador Quer 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 Ponto 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 Viver 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 Festa Festa Morto Morto Bilhetes Bilhetes Tamanho Tamanho Ensinar Ensinar Colocar 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 Computador 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 Quer Quer Ponto 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 Viver 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 Plantar 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 Próximo 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 Nariz. 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 Ainda. 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 Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Liguaço. 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 Morrer. 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 Agora. 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 Cobertura. 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 Tornar-se. 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 Plantar. Plantar. Próximo. 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 Nariz. Nariz. Ainda. Ainda. Por quê? Por quê? Liguaço. Liguaço. Morrer. Morrer. Agora. Agora. Cobertura. Cobertura. Tornar-se. Tornar-se. Forma. 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 Trabalhos. 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 Encontrar 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 Pera 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 Pes 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 Passeio 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 Verão Cortina 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 Impressão 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 Forma Forma Trabalhos Trabalhos Encontrar Encontrar Pera Pera Peixe Peixe Passeio Passeio Braço Braço Verão Verão Cortina 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 Impressão Impressão Pássaro 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 Deus 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 Ponte 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 Conjunto 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 Luminária Tigre Gordura 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 Quente 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 Fogo 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 Faca 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 Pássaro Pássaro Deus Deus Ponte Ponte Conjunto 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 Luminária Luminária Tigre Tigre Gordura 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 Quente 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 Fogo 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 Faca 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 DARRAFA 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 QUAM 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 OLAVO 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 CONTAR 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 MAI TIRO 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 QUEM QUEM EXPORT 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 CONTAR PERU y CONTAR CONTAR MÁ Garrafa Garrafa Como Como Ao lado Ao lado Contar Contar Sem Sem Tiro Tiro Quem Quem Export Export Cassete Cassete Conhecer Conhecer Tchau 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 Pesco Pescoço Pescoço Conversa 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 Vermelho 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 Cedo 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 Lá 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 Inverno 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 Escola 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 Açúcar 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 Cuomo. Cuomo. Tchau. Tchau. Pescoço. Pescoço. Conversa. Conversa. Vermelho. Vermelho. Cedo. Cedo. Lá. Lá. Inverno. 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 Escola. Escola. Açúcar. Açúcar. Como. Como. Nome. 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 Pensar. 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 Rico Caso 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 Par 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 Rápido 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 Para 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 Riso 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 ouro 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 novamente 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 nome nome pensar pensar rico caso caso par par rápido rápido para para rir rir ouro ouro novamente novamente menina 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 postar 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 genela 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 eles 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 azu 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 o o o o acima 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 Ponto 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 Compreendo 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 Menina Postar Postar Genela Genela Eles Eles Azul Azul O O Acima Acima Perto Perto Ponto Ponto Compreendo 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 Tocar 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 Todos 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 Navio 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 Em Am 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 Tienes 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 Tietu Teto 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 Muito de Muito de Muito de Muito de Apagador 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 Rapidez 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 Escova 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 Tocar Tocar Todos Todos Navio Navio Em Em Tênis Tênis Teto Teto Muito de Muito de Apagador 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 Rapidez Rapidez Escova Escova Dirigir 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 Pesado 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 Transportar 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 Trabalho Trabalho Transportar Semana 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 Besar 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 Ovalha 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 Leva 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 Estar 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 en Estar 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 Ovalha Estar Senhorita, 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 dirigir, dirigir, pesado, pesado, transportar. Transportar, semana, semana, passar, passar, ovelha, ovelha, leve. Estar, estar, trabalho, trabalho. Senhorita, 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 erros, erros, erros. Erros, banulho, banulho. Banulho, chegado. Chegado, chegado. Chegar, por sorte. Por sorte. Por sorte. Por sorte. Quando. 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 Um mercado. Um mercado. Um mercado. Um mercado. Leste. 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 Um mercado. Particado dos lugares. Conhecer 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 Arroz Arroz Barulho Barulho Chegar Chegar Por sorte Por sorte Quando Quando Mercado Mercado Leste Leste Lembrar Lembrar Eu vou Eu vou Conhecer Conhecer Juntos 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 Pequeno 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 Diversão 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 Excitar 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 Medicum 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 Velho 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 Pugaço 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 barco 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 gosto 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 estrada 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 juntos juntos pequeno pequeno diversão diversão excitar excitar médico médico velho velho pogaço pogaço barco 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 gosto 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 estrada 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 muda 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 Death 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 Maravilha 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 Triste 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 Rosa 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 Notícia 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 Arquiris 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 Piquenique 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 Estação 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 Manter 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 mover, mover, dev, dev, maravilha, maravilha, triste, triste, rosa, 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 notícia, notícia, arco-iris, arco-iris, piquenique, estação, estação, manter, manter, enviar, 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 qualquer, qualquer, rocha, 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 facto, 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 tio, 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 Verde Bebê Bebê Fino 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 Frango 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 Maio 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 Enviar 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 Qualquer Qualquer Rocha Rocha Facto Facto Tio Tio Verde Verde Bebê 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 Finum Fino Finum Frango Frango Maio Maio Posso 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 Cozinhar 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 Moeda 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 Leite 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 Enfermeira 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 Amor 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 Fumaça 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 Profundo 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 Lição 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 Comer 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 Posso Posso Cozinhar Cozinhar Moeda Moeda Leite Leite Enfermeira Enfermeira Amor Amor Fumaça Fumaça Profundo Profundo Lição Lição Comer Comer Cidade 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 Balão 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 Relógio 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença Pared 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 precisar 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 forte 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 fort prinsir era 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 vejo 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 cidade cidade balão balão relógio relógio com licença com licença com licença parede parede precisar 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 forte forte Forte. Preencher. Preencher. Era. Era. Vejo. Vejo. Difícil. 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 Chapéu. 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 Amei. 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 Dar. 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 Carta. 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 Gentil. Lindo. 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 Com. 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 Fácil. 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 Queimar 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 Difícil Difícil Chapéu Chapéu Homem Homem Dar Dar Carta Carta Gentil Gentil Lindo Lindo Com 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 Fácil Fácil Queimar Queimar Cruz 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 História 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 Caminhar 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 Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Urama 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 Ouvir 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 Ter 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 A A A A A Irmão 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 Suave 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 Cruz Cruz História 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 Caminhar 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 Corpê Cópia Cópia de Cópia de Grama CÓPIA DE Grama CÓPIA DE CÓPIA DE Ouvir Ouvir Ter Ter A A Irmão Irmão Suave Suave Que 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 Murango 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 Negrau 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 Caneta 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 Fium 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 Termina 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 Novo 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 Conduzir 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 Tempestade 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 DIV 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 QUE QUE MORANGO MORANGO DEGRAU DEGRAU CANETA CANETA FILME FILME TERMINAR TERMINAR NOVO NOVO CONDUZIR CONDUZIR TEMPESTADE 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 DEVO 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 VISITA 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 PROBLEMA 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 Nome 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 Aeroporto 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 Diário 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 Obrigado 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 Justo 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 Vender 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 Estranho Cão 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 Visita 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 Problema 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 Nome 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 Aeroporto Aeroporto Diário Diário Obrigado Obrigado Justo Justo Vender Vender Estranho Estranho Cão Cão Despertar Despertar Tubo 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 Batata 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 Refeição 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 Prática 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 Boço 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 Também 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 Velozes 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 Fora 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 Preders 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 Despertar Despertar Tubo Tubo Batata 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 Refeição Refeição Prática 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 Boço 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 Também 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 Velozes 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 Concertar 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 Meçã 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 Fechar 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 Grãf 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 Caminho 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 Responda 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 Nunca 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 Ano, para dentro, para dentro, para dentro, para dentro, acertar, acertar. Acertar, consertar, consertar, maçã, fechar, fechar. Greve, greve, de caminho, de caminho. Responda, responda, nunca, nunca, ano, ano. Para dentro, para dentro, acertar, acertar. Muito, 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 muito. Interruptor, 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 interruptor. Chantar, chantar, chantar. Chantar, escritório, 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 escritório. Mandar, 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 mandar. Volta, 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 via. Via, via, via. Via, tinta. 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 Voneca. 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 Sino. Sino, 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 muito, muito, interruptor, 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 chantar, chantar, escritório, escritório, mandar, mandar, volta, volta, dia, dia, tinta, tinta, boneca, boneca, sino, 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 exposição, 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 Paz, 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 Início, 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 Pupel, 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 Mesa, 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 Por aí, Por aí, Por aí, Por aí, Mês, 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 A longa, 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 A longa Anel 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 Vanha 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 Venha Exposição Exposição Paz Paz Início Início Papel Papel Mesa Mesa Por aí Por aí Mês Ao longo Ao longo Anel Anel Venha 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 Leão 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 Scalar Escalar 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 Corre Cor 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 Vent 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 Gelo 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 Canto 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 Ponta P Ponta P Ponta P Ponta P Ponta P Dança 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 Brinquedo 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 Último 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 Leão Leão Escalar Escalar Corre Corre Dente Dente Gelo 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 Canto 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 Ponta P Ponta P Ponta P Dança 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 Brinquedo 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 Último Último Ódio 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 Perdão 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 Só 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 lugar, colocar lugar, colocar lugar, colocar lugar, colocar lugar perigoso 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 apreciar 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 carne 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 criança 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 virar 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 Com fome Com fome Com fome Com fome Ódio Perdão Perdão Só Só Lugar Colocar Lugar Colocar Perigoso Perigoso Apreciar Apreciar Carne Carne Criança 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 Virar Virar Com fome Com fome Exercício 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 Esta noite Esta noite Esta noite, esta noite, aldeia, 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 brilhante. Brilhante, brilhante, brilhante. Tarde, 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 tarde. Futebol. 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 Cidade. 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 Caixa. 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 Bravo. 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 Equipe. 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 Exercício. 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 Esta noite. Esta noite. Esta noite. Futebol. 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 Bravo. Equipe. Equipe. Hoje. 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 Teste Frequentemente 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 Ele 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 Il Il Tigela 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 Terra 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 Guerra 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 Exemplo 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 Veado 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 Polícia 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 Hoje Hoje Teste Teste Frequentemente Frequentemente Ele Ele Tigela Tigela Terra Terra Guerra Guerra Exemplo Exemplo Veado Veado Polícia Polícia Estude 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 Corpo 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 Baixa Esc Corpo 25 Am Seis Baixa, baixa, sala, 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 sala. Entsch, entsch. Entsch, entsch. Templo, 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 templo. Encontro. 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 Aqui. 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 Maio. 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 Cor. 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 Estudo. Estudo. Corpo. Corpo. Baixa. 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 Sala. 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 Templo. 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 Encontro. Aqui. Aqui. Maio. Maio. Cor Cor Sair 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 E se E se E se E se Ar 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 Ladez 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 Pegue 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 Dedo 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 Avô 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 Depois Dedo Depois Dedo Depois Dedo Depois Dedo Primavera 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 Sair Sair IC IC AR AR Me vês Me vês Pegue Pegue Dedo 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 Avô Avô Depois dê Depois dê Televisão Televisão Primavera Primavera Tchau 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 Abertura